O inquérito com base na delação da JBS Friboi sobre Cid Gomes do PDT foi enviado ao Supremo Tribunal Federal para a Justiça do Ceará. A suspeita é de que Cid Gomes liberou créditos de ICMS para empresas privadas quando era governador do Ceará em troca de doações milionárias ao candidato dele ao governo do Estado em 2014, Camilo Santana do PT. O Ceará mantinha um programa de renúncia fiscal para atrair empresas e incentivar as exportações, desde que o irmão de Cid, Ciro Gomes, candidato a presidente da República pelo PDT, governava o Estado pelo PSDB nos anos de 1990. Em delação, Wesley Batista acusa Cid Gomes de ter procurado pessoalmente o grupo JBS Friboi para negociar o esquema, que teria operado também na eleição anterior de 2010. Os créditos foram em benefício da empresa Cascavel Coro, que pertence ao grupo dos irmãos Batista. Em um só dia, em 2014, o governo do Ceará repassou 20 milhões de reais, mais do que no ano anterior inteiro. Ao todo, a Cascavel Coro recebeu quase 100 milhões de reais durante a campanha eleitoral, justamente quando a JBS doou oficialmente quase 18 milhões para aliados do então governador. Segundo Wesley, a JBS pagou ainda outros 10 milhões de reais por meio de notas frias. Cid Gomes foi governador do Ceará de 2007 a 2014 e ministro da Educação no governo Dilma. Atualmente, é candidato ao Senado e coordenador da campanha do irmão Ciro Gomes à presidência da República. Cid nega as acusações e disse que vai provar a inocência dele. Nessas eleições.